Falcão, nosso querido Paulo Roberto Falcão, disse uma vez que quando o jogador de futebol morre, ele já morreu antes, porque o jogador de futebol morre duas vezes, quando encerra a carreira e quando definitivamente morre. Mas o atleta de outros esportes, não sendo o futebol, morre muito mais vezes, porque os outros esportes no Brasil não têm o mesmo prestígio do futebol. É claro que vários atletas, milhares de jogadores de futebol, quando morrem, já estão esquecidos, não são mais lembrados pelas torcidas, são esquecidos pela mídia, pouca gente se lembra deles. É um fim trágico do jogador de futebol. Mas o atleta de basquete, de vôlei, da natação, do atletismo, do judô, de tantos esportes que trouxeram tantas glórias, tantas medalhas para o Brasil, esses atletas então, é o caso da nossa querida Ruth. A Rutão, por isso que estou falando isso agora. Ruth morreu hoje de manhã, aos 52 anos, vítima da terrível Covid-19. Ela é uma das 353 mil pessoas, 353 mil brasileiros, que morreram vítimas do vírus. Rutão, Ruth, que morreu aos 52 anos, foi campeã mundial em 94. Junto com Hortência, com Paula, com Leila, com Janete, com Alessandra, foi campeã pan-americana lá em Cuba. Lembra quando o Fidel Castro condecorou as jogadoras brasileiras? Era uma pivô muito forte, guerreira, lutadora. Teve uma vida muito difícil, uma infância muito difícil. E se eu não estou falando aqui da Ruth, poucos lugares você vai encontrar sobre a morte da querida Ruth. Os programas de televisão ficam discutindo futebol o tempo inteiro. E raríssimos deles que se lembram de homenagear ou de se lembrar de uma pessoa como a Ruth. A Ruth era de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e lá morreu. Depois de encerrar a carreira, voltou à sua terra natal, dava aulas, era técnica de um time de lá. Então estou aqui saudando a pivô Ruth, mais uma atleta brasileira, vítima da Covid, ao contrário do que apregoava o capitão Cloroquina, que dizia que Ah, eu tenho físico de atleta, comigo não pega. Vários atletas olímpicos, medalhistas olímpicos brasileiros, já se foram vítimas da Covid-19. E para não ficar só em notícia triste e ruim, eu quero saudar aqui o futebol brasileiro, não pelo aquele jogo maravilhoso que foi Flamengo e Palmeiras lá em Brasília, que foi um jogo de se tirar o chapéu, houve de tudo. Bom futebol, mau futebol, briga, gol perdido, grande atuação de vários golaços, dos goleiros. Valeu a pena, futebol brasileiro é aquilo, tomara que continue. Mas eu quero saudar a presença de jogadores jovens no futebol brasileiro, como a gente consegue renovar, como aparece carotada boa de bola. Eu fiz até uma pequena lista aqui, é impressionante. Ângelo dos Santos, dos 16 anos, que fez o gol outro dia na Libertadores, recordista de um cara mais jovem a fazer um gol na Libertadores. Cauê do Corinthians, ninguém conhecia, aparece o Cauê, faz o gol contra o Guarani e vai lá cumprimentar o Jô, ídolo dele. Martinelli do Fluminense, já cotada para jogar na Europa. O seu chará Gabriel Martinelli, que joga no Arsenal, que tem apenas 19 anos. Eu botei aqui, eu não botei o Danilo, eu não botei o Patrícia de Paulo, o Gabriel Menino, o Gabriel Veron, jovens do Palmeiras, porque esses já estão aí, já estão na estrada, já estão na boca da torcida. Separei apenas esses aqui. E o Rodrigo Nestor, que agora virou titular no São Paulo. Que bom que aparecem, que apareçam esses jovens para dar lubrificada permanente no futebol brasileiro. Gente, é isso por hoje. Volto na terça-feira e estou de olho no jogo do Santos hoje à noite. O Santos foi bem na Argentina. Será que vai bem em Brasília hoje? Eu acho que não estou na certeza. E para não deixar de falar na Champions, não vou falar porque quando você olhar esse comentário, o jogo já foi realizado. Mas eu acho que dá PSG, hein? Qual?